Nesse vídeo eu vou te mostrar como o Marketplace pode contribuir para a venda direta do café verde. Eu sou Elton Burian, fundador do Marketplace Farm2B, que conecta torrefadores do mundo todo com produtores de café brasileiro. Primeiramente, o que é essa venda direta? De uma maneira bem simples, a gente poderia dizer, estou falando de um produtor de café brasileiro com um torrefador de qualquer país, da Europa, Estados Unidos, Alemanha, qualquer país onde eles negociem de uma maneira direta sem os intermediários. Eu vou apontar quatro benefícios dessa relação direta. Existe o benefício financeiro, rastreadibilidade, relacionamento e a transparência. Então, o primeiro financeiro é, o produtor consegue ter um preço um pouco melhor, um pouco mais justo para ele, e o torrefador acaba pagando um pouco menos, porque existem menos intermediários ou não existe intermediário. Segundo ponto, a rastreadibilidade. Esse torrefador vai saber exatamente de onde veio esse café, qual a fazenda, a história do café, a história da fazenda, características e por aí vai. A questão do relacionamento direto, isso é positivo, porque pode existir feedback sobre esse café, esse contato direto pode favorecer futuras compras, então isso é positivo. E por último, a transparência, que é o que? O torrefador sabe exatamente quanto o produtor ganha, o produtor sabe exatamente o valor que ele está vendendo o café dele, mas é legal, é transparente para o próprio torrefador. Ah, legal, Elton, então vamos fazer essa comercialização direta. Opa, calma aí, existem alguns problemas, eu quero citar pelo menos cinco problemas que existem na comercialização direta. Quais são? Fiscal, logístico, financeiro, jurídico e o idioma. Vamos passar rapidamente um a um, fiscal. Fiscal, o que acontece? No Brasil existe uma habilitação, um documento, digamos assim, para você poder exportar, que chama-se radar. Se o produtor de café brasileiro não tem o radar, ele não pode fazer uma venda direta para alguém de fora do país. Essa venda direta, o nosso exemplo aqui, é para um produtor, para um torrefador de fora do Brasil. Então, esse é o primeiro problema. Segundo, financeiro, esse financeiro é, ou seja, o produtor vai vender o café dele, será que ele vai receber esse pagamento? Ah, não, mas o torrefador pode pagar antes dele enviar, tá? E será que ele vai enviar de verdade? Existe uma questão aí dessa confiança e pode ser um problema financeiro mesmo, tá? Então, o segundo ponto, jurídico. Quem que vai fornecer esse contrato de venda entre as duas partes? Isso é muito importante, alguém precisa fornecer isso. Logístico, quem que vai contratar a logística, quem que vai acompanhar tudo isso? Isso são problemas reais. Alguém precisa saber como pegar esse café no país do produtor e levar até o país de destino. Por último, o idioma. Se o produtor e o torrefador, se eles não conseguirem conversar, negociar, Então, é possível que haja uma dificuldade aí e a negociação não aconteça. Então, a menos que o produtor ou o torrefador resolvam esses problemas, não é possível você ter uma comercialização direta, porque existem vários pontos aí, vamos dizer assim, algumas pontas soltas nessa negociação. E é aí que entram duas figuras. Pode ser o exportador comum, e ele já compra hoje muitos produtores, ou existe a possibilidade desse novo modelo de negócios marketplaces. Vamos entender a diferença de um para o outro. Ambos pretendem resolver o problema, porém de maneiras diferentes. O exportador em geral, pessoal, só um detalhe, isso eu estou falando de uma maneira geral, existem diversas formas de ser comercializado o café, mas de uma maneira geral o exportador compra para revender. E, em geral, esse tipo de modelo, quando você compra para revenda, você acaba tentando comprar em um preço um pouco menor, acaba sendo um pouco mais barato para revender em um preço melhor, para você ter a sua margem de lucro. No marketplace, o grande objetivo é viabilizar a transação e não comprar e revender. Esse que é o grande ponto, é viabilizar a transação. Então, ele traz o produtor e traz o torrefador. E o produtor é quem define o seu preço. Então, essa é uma diferença. O segundo ponto é a questão da rastreabilidade, ou seja, de onde vem exatamente esse café. O exportador, existem, claro, exportadores e importadores que compram para revender para torrefadores, que já fazem um bom trabalho. Eles têm todas as características do café, qual a fazenda. Então, alguns fazem um bom trabalho e isso é positivo, porém nem todos são assim. Já no marketplace, você vai ter exatamente todas as características desse café, de que fazenda veio, a história do café, a história da fazenda e você tem esse contato com o produtor. Isso, você pode até mesmo captar mais informações. Então, o marketplace acaba tendo uma vantagem nesse sentido. Um terceiro ponto é o relacionamento. Quando a gente fala da venda direta, produtor, torrefador, isso só acontece esse relacionamento, esse contato direto via um modelo de negócio de marketplace. Porque o torrefador que compra de um importador ou de um exportador, do outro país, de uma trading company, ele acaba comprando de uma outra empresa. Ele não tem esse contato direto com a fazenda. Novamente, de uma maneira geral. Para finalizar, o objetivo desse vídeo não é falar mal de exportadores, nada disso. Eles são uma solução muito importante para esse mercado do café. Sem eles, não existiria esse mercado do café. Porém, existem alternativas. O marketplace pode ser uma alternativa para você, produtor de café, e para você, torrefador de café. Inclusive, o marketplace, o trabalho dele é fazer o marketing digital para conectar, para trazer os dois no mesmo lugar, nessa plataforma online. E aí, o que você achou desse vídeo? A comercialização direta, ela é muito falada. Não é só para o café, para outros grãos e para outros produtos. Mas, como eu disse, existem problemas dessa comercialização direta. E só um detalhe, pessoal. Ah, o marketplace, então, ele não ganha nada? Não, ele ganha. Ele tem uma taxa pelo serviço. Mas é diferente do modelo onde eu compro e coloco margem e revendo. Ele, de uma maneira geral, ele tem uma taxa pelo serviço. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado a esclarecer as diferenças entre esses dois pontos e como o marketplace pode agregar e muito para o mercado do café no Brasil e no mundo. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até a próxima. E aí E aí Amém.